E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês aqui? Quem tá falando é o Leo Araújo 16 pra mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou tá mostrando pra vocês o tanto de fumaça que sai esse vape aqui da Vaporesso Sky Solo Plus, beleza? Esse daqui mesmo, que vocês tão vendo, aqui é a embalagem dele, tudo certinho, original. E nessa embalagem que tem esse vape aqui, vem nele duas resistências GT, mesh de coil, quatro liguinhas, certo? Quatro borrachinhas pra você colocar aqui no seu tanque aqui, tem acho que diferentes cores. Tem um cartão de garantia, tem um manual de usuário, tem um cabo USB pra carregar o vape. E tem também um mod disso aqui ó, um Sky Solo Plus com o tanque de 8ml, beleza? E é isso aí o que vem dentro dessa embalagem. Quem quiser que eu faça outro vídeo explicando o que que vem na caixinha, tudo certinho, eu abrindo certinho, eu tenho aqui tudinho certinho, beleza? Aqui são as redes sociais, é o Vaporesso e tal, né? Como vocês podem ver, e aqui é o Sky Solo Plus, a embalagem dele, certinho, beleza? Vamos lá para o teste. Ah, primeiramente, quero te mostrar pra vocês também. Essa essência aqui, gostei dela e não gostei mais ou menos, né? Tipo, ela é de vanila, né? Vanila... Vanila creme de baunilha, beleza? Que zero MG, não tem nada de glicotina nela. Acredito eu. É o que diz na embalagem, pelo menos. Zero MG. E eu realmente não sinto nenhum pouco de glicotina, eu só sinto aquele sabor de baunilha, vanilha, né? Que é meio, mais ou menos o sabor, tipo, não é um sabor, nossa, melhor sabor, assim, de doce, não, de baunilha. Não, é tipo um sabor meio que enjoativo, mas é bom, quem não gosta de fumar com nicotina. Ele é sem nicotina, beleza? Essa aqui é a embalagem do Sky Solo Plus, beleza? E essa aqui é o Vapes, Sky Solo Plus, beleza? Nela aqui eu botei essa essência aqui de baunilha. Vamos lá dar umas puxadas, vamos testar aqui se vai sair uma boa fumaça legal, maneirinha, beleza? Vamos lá. É, isso aí que saiu de fumaça, que eu dei pouca puxada. Vamos ver se puxar mais. E é isso aí, o tanto de fumaça que ela sai, beleza? Mais ou menos isso aí. Vamos lá. Virou, hein? Deu pra pegar? Vamos lá, mais umas duas últimas vezes. E é isso aí, galera, beleza? Deu pra pegar? Então, é isso aí, a quantidade de fumaça que sai esse vape aqui da Vaporesce Sky Solo Plus. Beleza? E se vocês quiserem também, pode dizer aí nos comentários que eu faço vídeo pra vocês. Sobre o que eu falei no começo do vídeo. Sobre mostrar a embalagem todinha certinho, abrindo, ver o que tem dentro dessa caixinha do Sky Solo Plus, ver os itens que tem nela. E também, se vocês quiserem, pode comentar aqui também nos comentários. Se vocês quiserem também que eu gravo um vídeo ensinando a como colocar essência nesse vape aqui do Sky Solo Plus, beleza? Ou qualquer outro vape. Tipo, tem alguns vapes que são bem mais modernos, né? Tipo, você abre assim ou você só faz assim pro lado e coloca os negócios, né? Tipo, tem uns avançados também. Mas a maioria dos vape, acredito eu, que seja só fazer isso aqui, ó. Como eu vou fazer aqui agora, ó. Você tirou. Aí aqui dentro, ó. Tem tipo um ladinho aqui pra você colocar a essência aqui dentro. Você não pode botar no meio. Você tem que colocar ela nesse espacinho que vai a essência. Realmente. Senão, quando você puxar, vai vir só o líquido na sua boca, entendeu? E isso é ruim, beleza? E é isso aí, pessoal. É, mais ou menos, vamos dar últimas puxadas aqui. Beleza? É sim. Ele sai bastante fumaça, mas futuramente eu vou tá vendendo isso aqui. Eu vou dar uma parada. Porque isso aqui também não é saúde. Sempre tem saúde. Tipo, isso aqui já ajuda você a fumar. Tipo, não estragando tanto o seu pulmão. Tipo assim, é claro que vai estragar aos poucos daqui 50, 60 anos, né? Você fumar todo dia, todos os anos, né? Essas coisas aí. Direto. Igual um fumante cigarro. Um fumante cigarro normal fuma em média uns 10, 15 cigarros por dia. Já isso aqui, você pode dar umas 30 puxadas e tal. Fumar o mês todinho. Tipo assim, 20 vezes cada período. Tipo, 20 vezes de manhã, 20 vezes de tarde, 20 vezes de noite. Não tem muito problema. Mas faz um mal também. Só que é pouco. Comparado ao cigarro. Entendeu isso aqui? Vamos lá. Beleza, galera? Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like nesse vídeo. Clique aqui no botão de gostei. Deixe sua inscrição aqui no canal. Se inscreve no canal que isso me ajuda demais aqui de coração. Estou pedindo para vocês, beleza? Me ajuda aí a bater meus 2 mil inscritos até o final desse ano de 2021, beleza? Eu acho que vocês conseguem. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo para o seu amigo que está querendo comprar um vape. Que pretende largar o cigarro também. Que isso é importante, largar o cigarro. Que além do cigarro ter várias nicotinas, várias substâncias tóxicas. Esse daqui já tem menos, muito menos do que o cigarro. Entendeu? Como paiol, palheiro, frimaço, calton, hollywood. Esses cigarros. Todos os cigarros que tem no mundo faz muito mal comparado a isso daqui. Isso aqui é claro. Se você puxar e tragar, é como se fosse fumando sem cigarros. Mas se você não tragar, é tipo melhor, entendeu? Você vai sair melhor do que alguém que traga e que alguém que fuma cigarros. Então é bem melhor usar isso aqui do que se fumar qualquer cigarro. Como aí no mercado, entendeu? Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E deixe um like nesse meu vídeo. Agradeço de coração.